Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje eu e tu vamos conquistar o velho oeste, explorar um mundo aberto do médio oeste americano e sobreviver ao ambiente hostil. Vamos tentar convencer os outros colonos a juntarem-se a nós e gerenciar os meus assentamentos em constante crescimento. Vamos tentar construir a nossa casa, cuidar da nossa fazenda e tornar-nos uma lenda em Wild West Dynasty. E sim, isto é da franquia Dynasty, daqueles jogos que eu já trouxe para o canal como Medieval Dynasty e Sengoku Dynasty. Isto é mais um deles, só que desta vez no velho oeste. Será que temos aqui alguém que pode competir com Red Dead Redemption 2? Só há uma maneira, claro, de nós podermos descobrir. E eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. E se acabares por gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Se tiveres interesse no jogo, está um link na descrição. Sem mais demoras, gamers, vamos então começar a nossa lenda em Wild West Dynasty. Vamos a isso, gamers. Vamos lá, gamers. E aí 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 E aí